Oi gente! Cheguei pra mais um vídeo, então gente do céu! Olha essa make aqui! Então gente, eu fiz um fotorial em 2014, foi em 2014 lá pro meu blog. Então eu vim aqui reproduzir essa make, mostrar as técnicas novas, nada do que muita força de vontade e muito treino a gente não melhore, né? Então bora torcer pro Brasil fazendo uma make maravilhosa nessa Copa do Mundo! Vem comigo! Gente, já fiz a pele pra adiantar, peguei duas bases aqui aleatórias, né? Uma muito escura pra mim, que é o L15, peguei o L4 que fez essa mágica, que deu certinho na minha pele, né? Maravilha! Usei esse pó aqui da Vult, que é o 03, e também passei um iluminadorzinho, passei só um pouquinho, né? Porque eu já vou causar as cores, né? E esse daqui da Tracta, que é maravilhoso, que eu já mostrei pra vocês em tudo quanto é vídeo, peraí! Esse daqui, amores! Então, segue o tutorial! Gente, vamos fazer o fundo desse olho com esse marrom aqui, minha gente! Vou pegar um pouquinho desse marrom mais avermelhadinho, e um pouquinho desse marronzinho aqui pra gente fazer o fundo do nosso olho. Gente do céu, eu queria dizer assim que eu não testei essa maquiagem antes, a gente vai reproduzir juntas. Pode dar merda? Pode, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Ou pelo menos melhor do que era aquela de 2014, certeza, né? Gente do céu, tô pensando aqui em usar todas as cores possíveis, todas as cores da bandeira do Brasil nesse único olhinho, né? Então vamos lá reproduzir. Eu usei um amarelo. Eu usei um amarelo. Não, esse aqui não é tão amarelo copa não, né? Gente do céu, aquele amarelo era uma sombra estuda cintilante, né? Então não tinha muita cor. Meio, sei lá. Enfim, eu vou testar um amarelo aqui, qualquer coisa a gente passa um outro. Vou testar esse amarelo opaco aqui, meu Deus. Com um pouquinho de dourado pra dar uma amenizadinha, né? Assim fica bonitinho, gente, ó. A gente passa tudo com o dedo mesmo, né? Porque na época eu não tinha nem muito pincel. Tinha, ó, tipo, uns dois. Tipo, língua de gato e, sei lá, aqueles pincelzinhos que já vem na sombra. Ai, gente, até aqui não vai ficar tão mal, hein? Olha. Gostei desse tom de amarelo misturado, esses dois. Gente do céu, gostei de maquiagem de amarelo. Em breve vou trazer um tutorial de maquiagem aqui bem diferente, Ana, pra esse canal, né? Porque eu nunca usei assim. A não ser na copa, né? Mas já gostei. Agora, gente... Não sei que verde... Não, esse verde é muito pá, né? Esse daqui tá mais pra verde de água, né? Deixa eu trocar de paleta. Esse daqui não, não vai rolar dessa vez, né? O que eu acho... Que eu posso usar uma misturinha desse daqui com esse daqui, gente. Eu acho, né? Acho que vai ficar bom. O que vocês acham? Gente, eu juro que eu vou espumar de um jeito aqui, porque... Tá bem linda a minha make, tá? Eu sei que vocês estão achando que vai dar errado, porque eu também tô achando, né? Mas segura no amor de Deus e vamos ver aqui que a gente dá um jeito aqui. Gente, eu vou tentar usar dessa boa do paletinha. Vou tentar usar esse verdinho daqui pra ver se melhora, assim. No tom. Gente, é verde e amarelo dá tanto tchan aqui, olha. Bem forte, né? Peraí, vamos dar um jeitinho. Gente, eu vou ter que pedir ajuda pras universitárias. O marrom, né? Porque o marrom salva tudo. Vou colocar o marromzinho aqui mais, né? Vou colocar o marromzinho aqui no cantinho, gente. Vou dar uma marcadinha aqui no côncavo. Vou colocar o marromzinho 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 aqui no côncavo. Gente, agora eu vou pegar um azul Maravicherry Cadê o bichinho do pincel? O pincel caiu, gente Do que cai, né? Porque se não cai nada, não sou eu Gente, vou usar esse azul aqui Maravilhoso, babado Vamos ver a biraça que vai dar essa make, né? Gente, esse aqui é azul de verdade, né? Eu achava que era azul, mas não tão azul Porque eu nunca uso essa cor, né? Mas tá ótimo Ah, gente, gostei, hein? Gostou esse azul agora que deu uma esfumadinha? Gente, agora da mesma paletinha Eu vou usar esse branquinho aqui O bichinho já tá pegado Dá até pra ver as cores que eu uso mais, hein? Coloca aqui no cantinho da lágrima Vamos pegar o delineador e fazer aquele olho maravilhoso, hein? Olha aqui, gente, ela me lho ligar ID Eita aqui, olha aqui Eita aqui, gente Eita aqui, gente Pronto, gente. Gente, olha. Não é que eu gostei dessa make, gente? Eu achei que não dava nada pra essas cores todas, tudo em um olho só, né? Mas eu gostei muito, olha. Então, agora vamos pra hora dos cílios postiços. Tcharam, gente, olha. Agora vamos passar aquela máscara de cílios maravilhosos que eu amo, 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 amo. Que é essa da Dylos, que é a Power Defeito Boneca. Essa é da Maybelline, né? Ou essa é da bichinha que fica jogando a necessaire pra lá e pra cá, né? Maravilhosa. Gente, olha esse aplicador. Morro de amores. Muito, muito bom. Aqui eu vou unir os cílios naturais com os postiços. E esse da Maybelline, que já tá mais velhinho, né? Eu passo aqui embaixo nos cílios inferiores. Como ele tá mais velhinho, não sai tanto produto. Então eu deixo pra usar só nos cílios inferiores. Gente, tô numa relação de muito amor com essa make, hein? E olha que eu não tava dando nada pra ela. Achei que ia dar muito ruim, mas eu tô amando, olha. Vou usar esse batom aqui da Anitta, gente. Que maravilhoso. Ele é o 2019. É um nude mais rosado. Não sei onde dá. É maravilhoso. Gente, eu amo, amo, amo esse batom. Anitta, manda uns trem aqui pra nós, que a gente faz os marchandes gratuitos. Que dirá se fosse pago, menina. Olha, gente, vocês sabem que eu amo iluminador, né? Então eu vou passar mais um pouquinho aqui pra gente brilhar mais um pouco, né? Porque maquiagem pra copa a gente pode dar uns brilhos, dar uns glow, né? A gente arrasa, viada, assim, ó. Maravilhoso. Gente, dessa, eu passava na cara inteirinha, assim, iluminador. Quero brilhar mais que o sol, né? Sou um pouquinho exagerada. Mas, gente, eu morro de amores pra ver esse iluminador da Tracta. Tracta, eu faço tanto marchando de vocês, né? Vocês podiam mandar um iluminador. Só um iluminador, porque olha como eu amo esse iluminador da Tracta. Gente, olha esse glow. Ela é finalizada. Usaria normalmente pro dia a dia, assim, porque eu amei. Adoro. Adoro cor, adoro brilho, adoro glitter, adoro iluminador. Adoro tudo, né? Então a gente vai causar na Copa do Mundo com muito glitter, muito estranho, tacana aqui, né? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa make mara que a gente fez juntas. Eu queria dizer pra vocês que comparando aquela foto, que a gente não dá nada, né? E eu falei, meu Deus, será que hoje eu vou conseguir fazer aquelas maquiagens com aquelas blogueiras, aquelas youtubers fazem maravilhosas, né? Porque em 2014, gente, eu vi um tutorial da Evelyn Hagley, de maquiagem Copa do Mundo. Foi aí que eu conheci ela. E eu falei, caraca, adorei essa make, menina. E, gente, eu achava que eu ia conseguir fazer. Não achava, né? Ficou aquela coisa meio estranha. Ficou. Mas nada do que muito, muito, muito treino e força de vontade. Não faço que a nossa make fique maravilhosa. Então, só a prova disso. Se vocês querem fazer uma make, só não pode desistir. Porque, olha, quatro anos atrás eu fiz aquela make. Em quatro anos, olha a evolução. Quem sabe se daqui quatro anos eu não vou vir aqui reproduzir essa mesma make de um jeito bem maravilhoso, bem diferente, né? Porque a gente tá aqui evoluindo, aprendendo a cada dia, né? Então, chega de falar que eu não calo a boca, né? Que vocês, sabe, quando eu começo a falar eu me empolgo, né? Então, se você gostou, não esquece de deixar bastante joinha, gente. Inscreve aqui embaixo no canal. Compartilha esse vídeo com as amigas pra gente brilhar no iluminador. Pra gente arrasar nessa maquiagem de Copa do Mundo, né? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!